Alô Zig, vocês viram? Vocês só pagou pelo patrocínio de arrumar até um hit agora. Zig, 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 vem fumar comigo. E aí nisso o Donas dando um grau fumando na Arguilha e vai... Caramba, mano, essa aí vai ser inovação, mano. Vamos produzir, vamos produzir. Terminando a história lá do... Ah, é verdade. Não, é que vocês são muito bestas. Eles estavam com a Aguiz mó sério. Aí do lado o cara acorda e fala... Zig, 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 zig. Mano, depois desse dia que o irmão dele que fortaleceu pra nós entrar no rolê, eu falei assim, mano, vamos trombar o irmão dele, tá ligado? Nós trombou o irmão dele, nós ficamos causando na barracaria lá que é a adega deles. Os caras é tudo zoeiro, né? Todo mundo é zoeiro, né? Cara, é da hora demais. E nós foi dar tchau pros caras, os caras... Não, vocês vão pro show do Kevin com nós. Aí seria o segundo show do Kevin que a gente colou. Foi esse, foi assim. Nós colou no... Mano, o bagulho, nós tava desde as oito horas da manhã. Aí que dá, pai. Mas tinha uma surpresa aí. Na rua. Na rua. Desde as oito. Não, a gente é uma correria da porra. Assim como, ó, a galera acha que, ai, vou virar influenciador, comediante, fazer piadinha. É um trampo. Mano, tá disposto? Que nem o... O Toguro fala isso, né? Tá disposto, pai? Sim ou não? A enquete dele lá no... É isso mesmo. Tá disposto, mano? Se tiver disposto, é muita correria. É mais do que você trampar numa empresa. Porque a empresa é você. Você que vai puxar o bagulho. É isso mesmo. Então, assim... Você falou tudo. É, mano. Você zerou. Aí, a gente colou no show do Kevin. Nisso, a gente fez a mesma coisa no primeiro show. O Chapola chegou e falou... Ai, você tá fudido, Michel. Eu falei, por quê, mano? O Salvador tá aí, vai se apresentar depois do Kevin e vai te levar pras ideias. Mentira. 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 Nesse show do... É. Nesse show do Kevin. Eu não sabia onde o Salvador ia estar lá, né? Mas colou no show do Kevin. Tá, pô. Mas nessa... Até então, o cu tava como? Mano, fudeu. Não, não era nada. Nada. Aí, na barracaria... Você porra sai de casa. Só queria ir pro show do Kevin. Não faz ideia, mano. Não faz ideia, mano. Não faz ideia, mano. Vamos pro show. É, agora é melhor ir, né? É, agora é melhor ir, né? Já fui convocado pras ideias e melhor ir. Não, mas eu não sabia que ia ser show do Salvador no mesmo rolê. Sim. Então nós foi... Chegou lá, nós troubamos o Kevin, troubamos o Kai Black, troubamos os caras, tipo... É ficar pelo vídeo. É, os caras... É, os caras aí, olha nos comentários. Caralho, tá ligado? Irmão, eu sei o bagulho é o seguinte. Aí, pá, ele fez a mesma coisa. Você vai apresentar meu show e ele chamou o Salvador, tudo certo. Ele chamou o Michel. Daqui a pouco eu vejo o maluco subindo com uma caixa com produção Salvador da Rima. Mentira. Mas calma, o Kevin, loucão assim, ele nem falou nada pros caras. Não falou, mano. Nada. Ele tá tirando. Não, mas ele queria ver isso, porque ele sabia que não ia dar nada. Mas ele queria... Ele queria ver. Ele falava assim, ó... Mano, ele era tranquilo, tá ligado? Tipo... Esquece, tá ligado? Passa. Tipo o Toguro, cola aí, faz aí. Vai, pra fazer. Faz. Se der ruim, deu. Se der ruim, não deu. Aí faz. Aí o Michel cantando vergonha pra mídia. Cantando vergonha. Vergonha pra mídia na Palazzo, Zona Leste. Eu já fui na Palazzo. Já foi lá, então? Já, já. E aí, enquanto ele tá lá, eu tava... Você entrou pelo camarim lá atrás? O camarim apaitadinho, você não viu o Salvador lá naquele camarimzinho? Eu não, depois do Kevin. Ah, tá. Mas tava no palco. É que o palco... Eu tô ligado a entradinha lá. É, irmão. Eu sei que eu vejo o maluquinho... Aí o Michel vem do meu lado, né? Ele aí, foi da hora, falei. Tio, foi da hora, mas aí o Salvador vai te levar pra as ideias. Vai ficar suave. Ô, o parceiro tá aqui, vai te levar pra as ideias, mas fica suave, viado. Aí ele já viu o maluco da produção e falou assim... Ih, tio, qualquer... Não sei o que. Eu falei. Mano, o Salvador vai fazer show aqui depois do Kevin. Vai te levar pra as ideias. Vai te levar pra as ideias, mas tá suave. Fica calmo. Eu meti essa pra ele, tá ligado? Mas você sabia que... Você não sabia o que ia dar. Não, né? Ele tava zoando. Tava zoando, cara. É, tava zoando. Aí nisso, eu olhei e falei assim... Fechou, Chapola. Ele vai me levar pra as ideias. Todas as vezes que eu tive medo na minha vida, a vida me engoliu. Ah, medo. Numa situação dessa, a vida te engole. Então eu falei assim... Fechou, viado. Onde ele tá? Aí o Chapola, como assim? Vou lá trocar as ideias com ele da hora, pá. Boa. Eu sou comediante. Boa. Eu faço bagulho de verdade. Se eu ficar com medo é porque eu tô errado. Eu tô certo. Eu faço comédia e eu quero mostrar pra ele que é uma homenagem. O Chapola tá porra. Tá porra. Então é isso. Essas ideias já eram. Já era, é isso. Essas ideias já eram. Você já... Entendeu, minha? Aí... Se quer malandragem vai falar, parça, o cara é comediante. É, não é tipo... Não tá te tirando. Não tô tirando ele. É o trampo do brother. É. Aí eu olhei o Salvador da Rima, ele tava trocando ideia com o Lele Jotapê. Nisso, eu falei assim... Eu sou fã demais do Lele, já. Eu falo com o Lele, Lele. Quero você aqui também. Outro cara que recebeu nós muito bem. Muito, muito gente boa, Lele, né? Mano, a gente olhou os dois conversando e eu falei assim... Qual que é a minha tática? Eu não vou falar com o Salvador e interromper a conversa. Eu vou ficar no campo de visão dele. Eu fiquei assim, ó. E ele... Você me ligou com essa carinha. E óculos. Você não ficou com essa carinha com óculos, mano. E ele tocando ideia com o Lele. Aí do nada, ele fez assim... Põe aí, como é que foi a carinha que você ficou? Mostra pra rapaziada. Ele falou assim com o Lele. A carinha. Ele tava falando sério com o Lele. Falando sério. Ele nem sabia que você ia aparecer lá. Nem imaginava. Aí do nada você apareceu. Aí você tava como? No campo de visão. No campo de visão dele assim, ó. Aí ele fez assim, ó. É, quer dizer o que, quer dizer o que. Ele fez assim, ó. Aí o cara falando. Aí ele... Olha ali, olha ali. Aí eu... Aí o cara não parava de falar. Olha lá. Aí ele... Olha lá o cara lá, gel. Aí no que todo mundo olhou. Os caras... Aê! É, miada. Aê! Me deu um abraço, viado. O cara deu um abraço. Salvador me deu um abraço. Maravilhoso. Mentira, nas ideias. Nesse vídeo disso. Deu assim, ó. Essa era as ideias? É! Aí eu abraço. Eu abracei ele e falei... Papai! Viando, nessa hora, eu falei assim... E aí, Salvador, o que você acha? Então ele falou... E aí, persa. Vocês levam alegria pras pessoas, certo, mano? O bagulho é da hora, pá. Aí eu só queria explicar pra ele. Eu falei, Salvador, mano, eu juro. Eu curto o seu trampo, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, ó. Dá pra ver que você curte, pô. Dá pra ver. Só que eu falei pra caralho. Aí ele... Ei, parça, tá falando pra caralho. Você não me imitou ainda, parça. Aí eu já falei... Ei, parça, que que que... E aí, isso, eu saí falando... Eu sou mais fã dele ainda, mano. O cara levou na humildade. Foi monstro, mano. E esses dias nós... Eu vi, eu cheguei a ver ele comentando... Não, eu não vi esse vídeo. Eu cheguei a ver ele comentando e ele falou suave. Suave. Só falta curtir o bagulho agora. Deixa o like lá pro Michel. Ô, Michel Elias, Salvador. Aí ele tava no... O Salvador tava no... Próximo passo. O Salvador tava no mini podcast, né? E aí eu fiquei sabendo... Pedro, aqui não pode falar o nome de outro podcast, não, mano. Ele tava no menor... Ele tava no menor podcast. Ele tava naquele podcast que é... É zoeira, pô. É um podcast que tem um anão. Pronto. Pronto. Tem um anão. Aí, mano, ele falou assim, mano. Vamos fazer uma surpresa pro Salvador, mano. Cê é louco? O do Rian, a gente invadiu e entregou um melzinho. Nós entregou o melzinho e vamos fazer o mesmo pro Salvador. Chegou lá, nós entregou a bola quadrada pro Salvador, tio. Olha a ideia. Mano, do Kiko, cuzão. Cê tá tirando. Chegar na entrevista e dar uma bola quadrada pro Kiko. Cadê o pegador do Narga? Mano, cês são mancada, hein, mano. Nessa hora, a gente... Cê tá tirando o cara, hein. Então, ele levou numa boa, porque assim, mano... Não, lógico que ele levou numa boa, mas é que, tipo assim, o cara já é mó serião, mó postura. Esse cara ainda vai lá, ainda leva uma bola quadrada, mano. E ele falando comigo, ele falando... Tipo, é o limite, a gente passou o limite também. Não, ele foi falar comigo, aí ele falou assim... E aí, tio, eu... E aí, tio, não tô falando com o personagem, não, tio. Tô falando com você, não sei o que eu... Mentira, ele falou sério, não? É, eu vou sem graça, tio. E você? O Chapol falou assim, ó... O Salvador falou assim, ó, tipo... Porque, como? A gente chegou, o Chapol, ele tem o tom de voz muito alto. E aí, tio, eu... E aí, tio, eu... E aí, tio, eu... Essa voz, ela acaba com vários personagens, ia ficar boa, né? É, então... É, a voz é a coringa, mano. Coringa, exatamente. Aí, ele gritou na orelha do Salvador, ele chacoalhou o Salvador. Balala, Salvador! Ele é pequenininho, ele parece ser pequenininho, não é? Magrinho. Balala! Aí, o Salvador falou assim, ó... Balala! Aí, o Salvador falou assim, ó... E aí, João, suave? Tipo, eu já vi que ele falou, caralho... Ele não viu, ah, os moleque ali... E aí, João, suave? Aí, o Chapol teve uma chance pra falar, suave, e você, o Chapol? E aí, o Salvador, pegando! Aí, ele falou... E aí, tio, tô falando com o personagem, tô falando com a sua pessoa. Na hora, o Chapol falou assim, ó... E aí, nisso, esse corte foi pro YouTube, esse corte do Salvador falando isso. A galera, mano... Não, mas ele é da hora, ele entende a... Ele é da hora, é o jeito dele, cara, é o jeito dele, né, graças? Mas ele é serião mesmo, mas ele entendeu, cara, esse é louco. Entendeu! Mas o moleque, ele parece ser um moleque da hora, mano. Eu não conheço ele, não, de que lado que ele é? Do São Paulo? Tiradentes. É, Tiradentes. Nossa, fundão da ZL lá, né? Eu já fiz um clipe lá naquela Rua da Sorte, lá Poca, hein? É! Já foi nessa Rua da Sorte? Nunca fui. Já foram alguém aí? Os caras já foram, ó... Os caras ali é Mandrake, ó... Quem foi na Rua da Sorte... Ó, o pessoal que vai comentar da Rua da Sorte. Quem foi e sobreviveu... Não, a Rua da Sorte é uma rua boa, poca, poca, filho.